Então pessoal do canal do avião, agora nós aqui mais uma vez mostrando aqui algumas curiosidades aqui do aeroporto, aqui juntamente no aeroclube de Sorocaba, alguns aviões aqui abandonados e ao mesmo tempo exposição aqui para o pessoal verificar aí, mas tem essas imagens aí para você que são raras, as imagens do pessoal que entra aqui mesmo, beleza? É isso aí, fica aí para você a curiosidade.